O 1 é ridículo, comparado ao 1, o 1 é ridículo, mas o 2 falam que é foda. Qual, 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 qual jogo? Alan Wake. É o de terror? O 1 dizem que é legal também, pô. Não, o 1 dizem que é graça de horrível, pô. Pô, nem falaram que é bom, doido. Não é não, doido. Injô, doido, porque é a mesma coisa, doido. Chato pra caralho, você pegando as lanterrinhas velhas, fica a pôr. Você está juntando as sombrações, o que some e se atirar. Eu não consegui jogar nada naquele jogo, eu só vi pouca coisa até que a moeda dele some. Eu não paguei mais. Eu paguei 30 conto naquela porra. Eu não paguei porque eu vim de graça, porque eu ganho jogo de graça no best plus. Mas a moeda dele some no começo, entendeu? Eu marquei o lugar errado, viado? Caramba, agora parece que não tem outra não. Tá bom, pô, tá ruim não. Tá super idiota. ah bebe, eu acho que eu vou comprar escudo ó, tem um escudo aqui quem quiser eu vou pegar, se eu chegar primeiro já pegaram bicho, esse cara é ligeiro agora vai pegar essa porra tem outro aqui olha aquele drogado, o bagulho pra mim esses animais estão falando que vai pegar aquele retardado, eu nem peguei ah não, Ramon pegou demora 10 minutos pra pegar o negócio vai, lança o outro pegaram o escudinho pequeno aí eu peguei burro, vai pois é, então filé agora eu vou usar o meu ai esse cara ai que cheguei seu viagem quebra aqui olha lá, fila da puta vai e coloca a porra o bicho tem um monte de lata de escudo aqui atrás tem um pedaço pra quebrar o barril olha o trem o que tem dá pra abrir o cofre hein eu vou subir no trem eu vou subir no trem tem cofre tem cofre tem cofre tem cofre tem cofre a mão a mão pegou carai cataram minha ska viado vai carai devolve minha ska aí Lucas viado você ta pegando as minhas coisas que to abrindo ali você catou? ai ai ai, eu peguei o escudão que tava no chão devolve minha ska aí você catou o que eu tava pegando ali ta bom, você que sabe o que eu tenho que devolver se você pegou minha arma que tava no chão o dedo eu não peguei sua arma não o seu idiota quem tá pegando o seu devolve o escudão e é simples eu peguei sem querer só pedir não o seu dedo e tal caiu a arma lá no chão o que eu faço agora eu vou pegar pega ai pega 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 carai eu to correndo até agora a mão já esse doente ficou pra trás agora que eu vi vai pegar Lucas desce esquece o cara correndo até agora eu falei doido vem pra cá pra essa casa aqui seu maluco do caralho o joey ficou pulando se não pulou o negocio logo ele ficou pulando em cima do AK ai 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 eu pulo na ponta o cara vai pro outro lado eu to com 3 AR aqui ó tem uma doze e o negocio aaa aaa puta que pariu viado to com doze de lente que bosta pode deixar que o bote ta me salvando só mata os cara mata o hook lá mata o hook mata o hook pra ele não chamar um amigo é ali ó mato esse filho da puta aqui também ai 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 que graça que graça velho vai dar um temporal sinistro aqui em si aqui já deu já oh passa comigo aqui passa comigo aqui 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 ta aqui fora o cara aó i é o seu sentimento o gol o gol é d o FO U é outro time aqui do seu ar Oh, lá em cima do morro, quem tiver de sniper, vou ruxar, foda-se. Ele ali é bom, ele tudo se tira. Desgraçou, o cara conseguiu pegar tudo, não deu nem tempo de jogar. Desgraçou. Eu tô com duas armas, velho, vocês é um... Olha aqui, vai com as coisas que você fica aí dormindo reclamando, é por isso que isso aí tá aí parado, velho. Ô, Mané, eu peguei aquela arma dourada, João. Eu vou pegar a sniper aqui embaixo, meu filho, o negócio. Vai, vai com Deus. Ih, eu acho que já tomaram conta. Porra, viagem. Tem outro sniper aqui. Tem outro sniper aqui. Ah, tem cara aqui, tem cara aqui. Olha aí. O cara nem esperou pra ver que arma que era e ele pegou. Eu vi só brilhando dourado, toma. Não, mas não... não é a boa do chefe, não. Ah, eu peguei a dourada, mano. É a... 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 Aí? Ah, agora é pronto. Eu tô controlizando o problema aqui agora. Não acontece no controle. Meu Deus. Eu vou dar uma aproximada que eu tô de sniper mais essa... Bora. Essa bosta desse sniper, velho. 2x. É uma maravilha. Olha lá, mano. É, dá pra pegar, ó. Esse cara mesmo. Vou dar a volta. É, Deus. Eu vou ruxar porque eu acho que eles estão de sniper. Passou um tiro do meu lado. Tem esse cara aqui do outro lado, ó. Cuidado, ó. Outro tiro. Esse já me viu. Esse já me viu. Aquele tá miado. Aquele tá miado de lá no roda. Ó, atrás de lá. Caralho, eu morri, cara. Caralho, eu roubei, viado. Dois aqui atrás da pedra. Dois atrás da pedra aqui comigo. Bora. Bora, bora, mano, viado. Dois atrás da pedra. Bora. Pera aí, João. Pera aí, João. Pera aí, João. Caralho. Ó, meu bichinho derrubou um. O soldadinho que eu contratei, derrubou um. Ele derrubou um. Ele derrubou um. Não é foda. Mata todo mundo. Tem outro. Caralho, viado. Como assim? Tá lá, tá lá, tá lá. Direita, direita, João. Que tiro foi esse? Atrás, João. Atrás, João. Eles estão com a coroa, viado. Bora lá, pô. Cai nele. Salva, salva eu, socorro. Porra. Cara, você. Eu tô sem vida. Alguém tá carregando kit médico? Eu não, mas eu tenho escudo. Pensei que eu tenho que pegar escudo também. Tô sem nada. Ô, me dá um pouco de medalhão também depois. Cadê? Matou os caras não. Eu acho que eu vou voltar lá no NPC pra pegar... Pegar escudo, viado. Pegar sangue. Eu vou tentar jogar com essa doze aqui, lendária, essa porra. Ei, um fugiu, não fugiu? Fugiu. Fugiu, um fugiu. Cadê o medalhão? Cadê o medalhão? Cadê o medalhão? 10, 1. Ô, mané, eu vou pe... Ei, alguém... Recarrega as armas, hein. Recarrega as armas. Eu vou jogar essa arma fora. Essa arma é ruim demais, essa lendária. Isso é... Oxi. Arma horrível do cara. É doido! Aí o cara droppou o escape! Luqueta, por isso aí dentro. O cara... Ó, a arma horrível da arma. Prrr. Ah, tomaram tudo. Então ele droppou a arma errada, hein? Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é mal... Ela é maldita? Não é não! Ela é maldita... Ela é maldita, mano! Não é não Eu tô com 3 AR Eu vou dropar essa 12 aqui Rápida, quem quiser Me dá aí então Essa aqui, você quer? Pode ser, só pra mudar Aqui, pô Tem um aqui também Do lado esquerdo meu Caralho Já foi Vocês vão ruxar, vamos ir Aqui a mão, viado Derrubei um Aqui, pô, com o bilhão Vocês estão viajando Vem pra cá, vem pra cá Tá bonito que vocês estão viajando Vem pra cá, meu Cara, sumiu o bilhão, tá pra trás Tem gente aqui, viu? O cavalo foi pro lado errado Não vou voltar Não, pô O cara tava do lado da gente Tem que te cair daqui mesmo Quem matou esse cara aqui? Matei um aqui Com gancho, pô Com gancho Eu sou o bicho da goiaba seca Tem um lanche aqui, ó Pra quem quiser Eu vou levantar Hoje está aqui dentro Aqui dentro dos caras O cara da gente tá longe. Bora no NPC, procura. Caraí, caraí. Esse NPC não é deslocalizador não. Nesse lugar não tem negócio de modificar a arma não. Calma aí, calma aí. Vai, calma. Tá ali, correndo na rua lá. Hã? Correndo gente na rua lá. Ó lá. Aqui, aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo. Tô vendo, tô vendo. Caiu. Ó o outro lá, outro lá. Ali em cima. Tá demais. Eu não acerto nem querendo. O doido, ele tá tendo tira aí atrás. É quem atirando. Aqui em cima, né? Aqui em cima da montanha, né? É. Mas tá muito... O cara tá lá no tubo dele. Aqui em cima do outro lado. Fiu? 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 Vem pra cá, doido! Tamo indo, filho de... Kinga! Tem alguém pra sair? Eu vou... A unha vai sair ou não? Eu não vou, não! Eu também vou! Aqui, aqui! Aqui, tio! Aqui, tio! Tão chegando, pô! Espera que são especiais! Ah, doido! Vai ter que descer lá! Ah, tá lá, tá lá! Mas eu vou pegar um luxo aqui, pera aí! Não tem o que, rapaz! Eu sou sniper! Oh, mas fica ligado que aqui do lado também tem range, hein! Quebra o carro! Quebra o carro! A gente pode... Olha o cara aqui, porra! Olha o cara aqui, cara! Caralho! Caralho! Cabo! Isso era bot, lógico! Não, não, mas não morreu direto! O cara tá com o medalhão! O cara tá com o medalhão! Ai, 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 ai! Tão de sniper! Deixar eles vim! Não tem como enfrentar, porque... A gente pode pegar o negócio de voar aqui, ó! Aqui em cima, aqui atrás! Esse é o bot nosso! Olha o cara aqui! Olha o cara aqui atrás, velho! Ele voou! Ele tava aqui o tempo todo escolhido aqui atrás, ó! Bora voar, bora voar! Tem gente aqui atrás! Aqui atrás! Tô morrendo, pô! Tô morrendo também! Nossa! O cara tá jogando um monte de bola aqui! Como o cara conseguiu fazer isso? Alguém dropa um medalhão pra mim! Alguém dropa um medalhão aí! Toma essa merda aqui, isso! Comentando medalhão mais não, velho! Carrega logo o sujeito! Alguém dropa um medalhão aí! Toma essa merda aqui, isso! Comentando medalhão mais não, velho! Não! Não! Coloca aí, Luqueta aí! Luqueta aí, esse MG é lendária viado! Pega, pega! Vai cair porra! Não, eu quero não! Eu quero aí, eu quero aí! Toma filho da puta! Te matei! Obrigado, obrigado! É muita gente! Derrupei um! Esse aqui caiu de primeira, esse que eu matei. Tá salvando, tá salvando, tá salvando, tá salvando! Ai, pessoal, gente, sai desse animação, filho da puta! Quem tá com gancho, pô? Vai, João! Não, não é aqui, não. É aqui, pô! Eu sei, eu sei, eu achei que era um cara lá, pô, que tava falando. Lucha, lucha, lucha! Ok, caralho! Tô voltando pro Ramon, esse doente. Eles vão cair no loot, viu? Tô voltando pro Ramon, tô voltando pro Ramon pra ajudar ele. Matou o Ramon? Não, ainda não. Tem um cara com 3 medalhão, viado. Corou no doado, fica vivo. Corou aqui, viado. Corou aqui, ó. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Vamos ficar junto, vamos ficar junto, fica junto, fica junto. Quebra o carro, quebra o carro, quebra o carro. Tem gente aqui, né? Ó a zona, porra. Norton na safe, Norton na safe, Norton na safe. É nóis 4 contra 2, Norton na safe. Ah, ele não vai meter o pé, não. É nóis 4 contra 2. É nóis 4 contra 2. Alguém quer alguma vida, shield. Pega lá, viado. Ele sumiu. Sumiu já, desapareceu. Ele vai salvar, ele vai salvar lá, ele vai salvar. Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar. Ruxa, ruxa, ruxa. 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 Correu pra cá, não, correu? Ele tava aí, o carro tava aí. Olha ali, olha ali, tem um cara ali, ó. Aonde? Vai esperar quem foi. Acertei um tiro. Ah, onde, Dante, cê tá vendo? Ali, porra, exatamente no lugar que eu larguei. Tá salvando, tá salvando, vai pro gancho, João, vai, João, vai, João. Aqui tem um gancho. Ah, ele salvou no gás. Eu acho que eles vão, mas ele vai ter... Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Dei dano. Ó aqui, ó aqui, porra. Viu bem? Eles vão tentar cair na safe agora, os caras. É mais um só, ele só salvou um só. É, eles aí não voltam não, filho. Ele tá lá na negocia. Ele só salvou um. Onde é que ele caiu, eu não sei. É, pessoal, vamos pensar agora, hein. Tô fazendo escudo? Alguém tá fazendo escudo? Eu não. Eu. Chega aí, chega aí, eu tô com escudo. Cuidado, velho. Onde aí? Eu tô com aquele lá, mano. Ah, filé 1. É, de negociar todo mundo. Negócio aí então pra nós aí, bate pra mim aí. Bora, cadê vocês? Bora, Mateus. Chega aqui, Mateus. Pode usar, Doideus. Não, Doideus, é o champanhe, Doideus. Chega aqui, via, larga de ser burro. Eu tô já com o shieldão, Doideus. Então vai, use aí, Ramon. Vem cachorro, toma. Ó, também, por trás, nas costas. Sniper. Ele tá onde? Aqui, atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra. Ele vai ter que sair? Já era pra ele, filho. Já era pra ele. Já era, tô tirando, tô tirando, tô tirando. Aí ele morreu, aí é o cadáver, aí é o tubo dele. Ah! Uh! Uma bala que eu dei, caralho. Tome! Só matei dez só. Matei os oito? Caralho, matei três, vinha. Matei três. Ah, Ramon, arrebentou, hein, Ramon. Caralho!